Fim de jogo, Flamengo 0, Inter 0. Um resultado muito bom, dadas as circunstâncias da partida. Afinal, o Inter foi com um time totalmente descaracterizado por Rio de Janeiro, em um Maracanã praticamente lotado, quase 60 mil torcedores. E contra um qualificadíssimo time do Flamengo, não podemos esquecer que, embora não esteja jogando tão bem assim, é atual finalista da Copa do Brasil. E com um elenco muito qualificado. E o Internacional conseguiu um bom resultado. Esse 0x0 permite ao Inter respirar um pouco mais no Campeonato Brasileiro e ir para um jogo tão decisivo pelo Libertadores da América, que é o principal foco do Internacional nesta temporada e neste momento, com um pouco menos de preocupação. Primeiro, eu quero destacar com vocês algumas coisas individuais, referentes, então, a alguns jogadores que atuaram hoje. Começando por Bruno Henrique. Que senhor jogador! Um jogador polivalente, um jogador muito importante no meio-campo do Internacional, que sabe sim marcar muito bem, mas que também sabe muito bem articular o time ali no meio de campo. Grande aquisição do Internacional, um jogador que chegou para agregar muito, uma boa peça de reposição. Então, e digo mais, um jogador que pode sim lutar por uma vaga no time titular do Internacional. Outra coisa, o fator Rocher. E eu sei que tu vai dizer, não, o Rocher não jogou hoje, realmente não jogou, mas parece que a chegada de Rocher elevou o nível no Internacional. A tal ponto que o Keillor, um goleiro que vinha sendo tão questionado, que vinha mostrando tanta insegurança, tanto que acabou dando lugar para o John, que correspondeu muito bem, e agora para o Rocher, o Keillor jogou muito bem. Sim, salvou o Internacional e fez grandes defesas que em outros tempos, que acabou indo para o banco de reservas por causa disso, não vinha fazendo. Parece que a régua subiu. É aquele negócio que a gente costuma dizer, né? Quando tem um atleta bom, quando tem uma liderança por ali, a régua sobe e faz com que os outros também busquem melhorar. É claro, é uma mostragem pequena. É somente um jogo. Mas hoje, o Keillor mostrou que pode sim ser uma boa peça de reposição para o lugar do Rocher. Porque havia aquele medo muito grande, eu confesso que eu fiquei com esse medo muito grande, da saída do John. E o Inter precisar depender do Keillor em partidas como hoje. Mas hoje foi muito bem. Parece que a concorrência, ou esse trabalho com o goleiro mais experiente, o goleiro de Copa do Mundo, que já chegou como uma das lideranças do elenco, fez bem para o Keillor. Outro jogador que eu quero falar com vocês, e nesse caso, infelizmente, não é por coisa boa, é Pedro Henrique. Novamente eu venho aqui falar dele. Um jogador que eu gosto muito. Um jogador de velocidade, um jogador que sempre foi incisivo, e fez um bom Campeonato Gaúcho. Foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Mas parece que, desde que renovou o seu contrato com o Internacional, sumiu. Pedro Henrique tem sido, sempre que recebe oportunidades, uma nulidade no Internacional. Vem jogando pouquíssimo. Não vem nada bem. E hoje, novamente, teve uma oportunidade, tudo bem, num time mais descaracterizado, num time totalmente reserva, mas estava perdido em campo. Até teve esforço. Demonstrou esforço. Estava tentando chegar. Mas completamente perdido em campo. O futebol do Pedro Henrique, neste momento, é irritante para o torcedor do Internacional. E cada vez fica mais claro, porque Wanderson é o titular. Hoje, neste momento, há quase um abismo de distância entre o futebol do Wanderson, embora muita gente não goste dele, e o do Pedro Henrique. Pedro Henrique, exceto o Gauchão, que ele foi o artilheiro, não está fazendo um bom ano. Está perdido. Não está legal. E outra coisa que eu quero destacar é Lúcio Gonzalez. Ele que teve a missão, hoje, de substituir Eduardo Cudê na beira do campo, e foi bem. Lúcio Gonzalez, principalmente, mexeu muito bem no segundo tempo. Colocou algumas peças titulares, alguns jogadores titulares, mexeu bem. E hoje o Inter se portou bem, dadas as circunstâncias. Repito, enfrentamos um finalista da Copa do Brasil, o melhor elenco do futebol brasileiro, melhor, inclusive, do que o do Palmeiras, se a gente pegar peça por peça. E seguramos muito bem. E sobre segurar, é outra coisa que eu quero destacar com vocês. O jogo de hoje confirmou duas coisas que eu vejo como muito importantes. Primeira delas, ao contrário da primeira passagem de Eduardo Cudê pelo Internacional, onde realmente nós vimos o Inter muito proativo, um Inter que marcava muito no campo do adversário, e que buscava sempre atacar, mas só jogava daquele jeito, independente da partida, independente das características do adversário, agora nós estamos vendo um Inter que, se precisar somente se defender, sabe fazer, e vai fazer. Foi assim contra o Bolívar, e hoje foi de novo. O Inter, principalmente no primeiro tempo, abdicou de tentar atacar. Sabia das suas limitações, sabia dos seus problemas, sabia que estava com uma equipe reserva contra o adversário, qualificadíssimo, embora não venha bem, e soube se defender. Ou seja, se propôs a se defender, e fez isto muito bem novamente, como foi contra o Bolívar, que o Inter jogou, se defendendo os 90 minutos, e buscando espaços, até que conseguiu o gol com o Ener Valencia. Ou seja, isso deixa claro que ao contrário da primeira passagem pelo Internacional, agora nós temos o Eduardo Cudê mais dinâmico, que sabe variar mais, que está lendo melhor o jogo conforme o adversário, e conforme as circunstâncias. Ganha o Inter com isso, e ganha nós, torcedores colorados, ganhamos nós, torcedores colorados. Afinal, nós vemos o Inter agora mais consistente, sabendo jogar conforme o adversário, e conforme as circunstâncias propostas. E outro ponto que eu vejo como muito importante, que nós já havíamos visto na partida contra o Bolívar, e hoje nós vimos de novo, é a malandragem. Isso é muito importante, e eu vou seguir batendo nisso. Por que eu sigo batendo nisso? Porque há não muito tempo, nós vemos o Inter muito inocente, muito cru, que se abdicava muitas vezes, que abdicava muitas vezes, de amorcegar o jogo, de parar o jogo quando precisasse, de fazer, convenhamos, embora muita gente não goste, mas fazer o antijogo, que muitas vezes é necessário. E nós vimos isso contra o Bolívar, e nós vimos isso hoje novamente. Os jogadores do Internacional sabiam quando cair, quando parar o jogo, quando tentar, quando fazer para diminuir os ânimos do adversário, esfriar o jogo do adversário. Hoje nós vimos novamente o Internacional sabendo fazer isso. Hoje o Inter é um time mais experiente. Isso é muito importante. E assim como falei no jogo contra o Bolívar, estou falando hoje de novo. É muito importante, principalmente em uma competição como a Copa Libertadores da América. E tem dois destaques negativos dessa partida. A primeira delas, obviamente, é a lesão do Vitão. O Vitão, acredito que nós perdemos ele para a partida contra o Bolívar. Infelizmente, o nosso melhor zagueiro. E acredito que sim, ele não estará à disposição na terça-feira. E é um jogador que faz muita falta, porque, repito, é o nosso melhor zagueiro. E isso deixa claro que cai por terra aquela tese de que o Inter tem que colocar titulares em Libertadores e Brasileirão. Não pode. Tem que saber no que focar. Hoje a prioridade é a Libertadores da América. E o outro destaque negativo é a Edna. Uma árbitra que já foi, muitas vezes, uma das melhores do Brasil. Hoje, novamente, completamente perdida. Uma arbitragem horrível. Uma arbitragem patética. Que, aliás, me causa muita estranheza que nas lesões dos dois jogadores do Flamengo, a Edna viu na hora e logo parou o jogo. O Vitão ficou caído no chão durante alguns minutos e a Edna deixou o jogo correr. E quando o Banco do Internacional reclamou, o Johnny acabou tomando cartão. O que é absurdo. Uma arbitragem muito ruim. Mais uma. E se a Edna, hoje, é apontada como uma das melhores árbitras do Brasil, assim como o Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio, isso só escancara a várzea que é a arbitragem brasileira. E eu encerro o vídeo fazendo um questionamento. Que isso é algo que está me batendo muito. Hoje o Inter foi com os reservas. E, novamente, o Luca não ganhou oportunidade. E vou seguir batendo nessa tecla. Por quê? Porque o Luiz Adriano não vem bem quando recebe oportunidades. O Luiz Adriano não tem criado nada. Não tem ameaçado o adversário em nada. E é um campeão mundial, um jogador que eu respeito muito, deixar bem claro. Inclusive, apoiei o retorno dele. Mas será que o Luca renderia menos do que o Luiz Adriano? E hoje, quando o Luiz Adriano lesionou, seu objetivo era realmente jogar com as reservas, não acabar não desgastando os titulares antes de uma partida de Libertadores, pra que colocar o Enervalência? Quando o Luca ganhará chances? Porque o que me parece é que o Luca não vai jogar com o Eduardo Cudê. Nem no time reserva. Então empresta o jogador e deixa ele ganhar rodagem. O que não pode fazer é deixar um jovem talento, um jogador que sempre que entrou nesse ano, entrou bem, foi decisivo em Copa Libertadores da América, embora não tenha feito gol, mas foi decisivo na fase de grupos da Copa Libertadores da América, tu não pode deixar um ativo desses do clube apodrecendo no banco de reservas. Não pode. Então assim, se não vai usar, se ele não tem espaço nem no time reserva, empresta, dá rodagem pra ele voltar mais maduro. Mas desse jeito, só desvaloriza um ativo importante do clube. E um jogador que, repito, já mostrou que pode dar retorno dentro de campo. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido então a comentar aqui embaixo o que tu achou do desempenho do Internacional contra o Flamengo. Gostou? Não gostou? Comenta por aqui. E aproveita e comenta se tu concorda, se tu discorda de mim. O espaço tá sempre aberto pra aquela opinião respeitosa, como eu sempre falo por aqui com vocês. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações, o sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.